Para a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, todos os executados devem ser intimados da nomeação do avaliador de imóvel penhorado. Inicialmente, no âmbito de uma ação de execução de título extrajudicial, o juízo de primeiro grau determinou a intimação de todas as partes sobre a nomeação do perito para avaliação de imóvel penhorado. Após petição da exequente, o juízo reconsiderou a decisão interlocutória anterior, revogando a determinação de intimação dos co-executados sobre a nomeação do perito avaliador. O Tribunal de Justiça do Paraná negou o provimento ao agravo de instrumento interposto pelo executado, afastando a alegação de preclusão consumativa e decidindo ser desnecessária a intimação de todos os executados. No STJ, a terceira turma deu provimento ao recurso especial para reconhecer a preclusão consumativa da questão referente à necessidade de intimação de todos os executados e, por consequência, anular o acórdão do TJ paranaense, restabelecendo a primeira decisão do juízo que intimou todas as partes. A relatora ministra Nancy Andrigue pontuou que, nos termos do artigo 505 do CPC de 2015, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, bem como o artigo 507 diz que é vedado a parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Além disso, reforçou a ministra, o STJ tem precedente no sentido da necessidade de intimação de todos os executados sobre a penhora realizada dos autos, sendo irrelevante quem seja o proprietário do bem penhorado, porque todos os co-executados têm o direito de atacar o título executivo. Legenda Adriana Zanotto